Sabe o que está faltando também? Conscientização da população em relação a esse trabalho. Está acontecendo no Brasil inteiro, ficou muito tempo sem fazer o censo e é extremamente importante que as pessoas tenham a consciência de que é através da pesquisa, do que vai ser colocado lá, que vai vir dinheiro para Franca, para Restinga, para São José da Bela Vista. É com base no número de habitantes, é com base no perfil que é traçado no censo, que é criada a política pública e baseado no valor do recurso que vem para cada cidade. Então, quando o cidadão fala, não vou te atender não, quem vai ser prejudicado é você mesmo, porque depois não entra no dado da pesquisa, a pesquisa não vai refletir a realidade daquilo que é uma cidade, daquilo que a cidade tem em número de habitantes, necessidade seja nas mais diversas áreas, na área da educação, na área da saúde, em várias outras áreas. E os recenseadores estão relatando dificuldades para conseguir fazer o trabalho deles, que é a pesquisa, que é a pesquisa e isso também se repete em todo o país. Vamos ver. Os censos demográficos são a única forma de informação sobre a situação de vida da população em cada um dos municípios e localidades do país. Por isso, é tão importante que o cidadão receba os recenseadores e responda o questionário. A decisão de não participar da pesquisa pode acabar pesando no bolso. Essa multa pode chegar de um a dez salários mínimos, baseado justamente naquilo que cada situação for acontecendo. O que a gente tenta utilizar é o convencimento, pois as informações prestadas para o IBGE são muito mais valiosas para o censo, para a própria população, do que a gente utilizar esse recurso da multa, do que o próprio dinheiro em si. Algumas pessoas estão com medo de receber os recenseadores, mas há alguns detalhes importantes que podem ser observados e que trazem segurança ao cidadão. Através da matrícula daquele recenseador, do CPF dele, ele consegue tanto utilizar o 0800 721 8181 ou o site respondendo.ibge.gov.br para colocar essa informação do recenseador ou do supervisor do censo e confirmar que ele é, sim, um servidor público federal a serviço do censo, a serviço do IBGE. O censo é um exercício da cidadania e é fundamental que o cidadão participe.